Música Música O que é isso? Na, naa, nao, 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 nao... Tem um ano, uma ano, uma ano... Tem um ano, tem um ano, gente... Tem um ano, gente tá ensaiado há dois minutos. Tem gente que tá ensaiado há dois minutos, né, né? Não, 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 não... Não, não, não. Aé, não tem que sair... Vai, vai. Fábio... Pera, nao, não... Pera, nada dele, ah... A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL